Eu não queria, mas infelizmente vou ter que responder as indiretas da CCB do Brás a meu respeito. É assim meus queridos, quando eu criei esse canal, a primeira denúncia que eu apresentei nos meus vídeos foi a sociedade secreta da CCB, a sua junção com a maçonaria. E qual foi o esquema que eles criaram para poder colocar um presidente maçom em 2005? Quando essa minha denúncia chegou ao conhecimento da liderança da CCB do Brás, eles lançaram uma circular, jogando direto para mim, falam assim ó, tem surgido no nosso meio pessoas se dizendo nossos irmãos, acusando os servos de Deus de estarem vinculados a sociedades secretas. Aí no final do tópico, né, de escraecimento, ela fala assim ó, essas pessoas são ressentidas, quer dizer, ela me chamou de ressentido, porque eu fui, o canal Atalá foi o único a denunciar a sociedade secreta, assim, de críticos. A CCB se incomodou com a minha postagem, mas assim, com a minha denúncia. Mas não me refutou, não apresentou nenhum documento para fazer cair por terra a minha denúncia. Resolveu lançar uma circular, na qual eu respondi outras vezes, me chamando de ressentido. E agora, ele faz assim ó, eles não tem coragem de me processar, não sei porquê, e fica jogando indireto através de pregações nos cursos online. Eu sei porque eu ouvi algumas delas nos canais dos críticos, e a carapuza serviu para mim. Ó, no meu blog, o ex-ccbbrogspot.com, eu fiz uma postagem escrita assim ó, 70 motivos para não ser da congregação cristã. Acredito que a alta cúpula ministerial da CCB do Brasil, ela visitou o meu blog, viu essa postagem, e se sentiu incomodado, né? Aí eles pegaram, pregaram uma palavra aí, falando assim ó, tem pessoas escrevendo em sites motivos para não ser da CCB, não dê crédito a essas pessoas, eles caíram da graça. A CCB falou numa pregação aí que eu caí da graça. CCB, sabe o significado da palavra cair da graça? Não é adulterar, fornicar, deixar de frequentar uma igreja, não batizar, não. Cair da graça é você deixar de seguir a Cristo, ou de crer em Cristo, para seguir doutrinas humanas. Quando eu estava frequentando a CCB, ou seja, ligado a ela, naquele tempo eu estava caído da graça. Hoje não. Hoje a minha fé é voltada somente em Jesus Cristo. Eu nunca falei isso em nenhum vídeo meu, né? Assim, eu saí da CCB, mas tenho muita fé em Deus, no Deus do céu. Eu continuo tendo fé em Deus. Creio em Deus, creio no seu Filho, confesso Ele diante dos homens. Eu me tornei ideísta, né? Eu creio muito em Deus. Muito. Acho que é por isso que eu estou vivo ainda. Olha o barulho, para atrapalhar. É o inimigo lutando contra esse santo ouvido. Então, o CCB do Brás, o CCB do Brás, vocês convidaram tempos atrás o ex-cooperador de Jandira, né? Para visitar a sede. Convida eu também. Convida eu. Ok? Quem sabe eu mudo de... Assim, o meu conceito sobre vocês muda. Quem sabe, né? Eu vou aí visitar o dinheiro das minhas coletas, né? Onde foi investido o dinheiro das minhas coletas. O CCB do Brás, me convida para conhecer essa sede aí. Eu quero ver onde que é o dormitório dos anciões. Restaurante para anciões. Eu quero comer no restaurante dos anciões. Conhecer a cozinha industrial da CCB do Brás, que chega caminhões de mantimento. Mini hospital, com mais de 5 mil tipos de remédio. Eu quero ver com meus olhos isso aí. O local ali onde vocês se reúnem para prestar culto ao Deus Gadu. Sabe? Eu sei das coisas, CCB do Brás. Não tem preconceito. Isso é um direito de ser... Existe uma lei no país, né? Liberdade religiosa. Vocês têm o direito de cultuar o Deus que vocês quiserem. Não estou nem aí. Então, um local lá onde vocês prestam culto ao Deus Gadu lá. Um porãozinho lá no CCB do Brás. Enfim, farmácia. Acho que eu já falei, né? Farmácia, restaurante, mini hospital. Tem um mini hospital aí, né? Com o dinheiro das minhas coletas, né? Das coletas da Irmandade, dos servos inúteis. Então, eu quero conhecer. Eu quero conhecer essas coisas. Vocês mandaram instalar banheiras de hidromassagem, né? Para os anciãos relaxarem, né? Então, eu quero ver como ficou. Não, eu quero conhecer. Fazer uma reportagem aí. Hotel 5 estrelas. Mas é assim. Dependendo do modo que eu for tratado. Eu gravo um vídeo aqui. Será que você não vai convidar? Porque você não é besta, né? É mostrar a farsa que é o sistema religioso. A liderança que ensina uma coisa e faz outra, né? A liderança, se você vê, ensina uma coisa e faz outra. São hipócritas. Mas é assim. Se você tiver coragem de me convidar. Local de culto, né? Local de culto. Tem um local de culto aí. Passado de culto. Eu quero ver tudo. Eu vou para o meu celular. Vou filmar tudo. Se vocês forem transparentes nas coisas. Eu acho que a imagem da CCB, assim, vai melhorar. Está queimada na mídia, né? Bem queimada a imagem da CCB. Eu não estou nem querendo dar coleta mais para vocês. Fica quieto aqui. Ô, CCB do Brás. Pararam de jogar em direto comigo. Vamos falar. Vamos conversar bigode a bigode. Quer marcar comigo aqui em Americana? No local? Público? Vamos conversar? Eu vou. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Se quiser vir com segurança, vocês podem vir. Segurança, né? Armado lá. Pode vir. Não vou fazer mal a nenhum de vocês. Sou um homem de paz. Amigo da paz. Mas eu quero ter uma chance de conversar com vocês bigode a bigode. Eu tenho algumas perguntas. Algumas perguntas taladas. Não sei se esse negócio de ficar usando a palavra como... Palanque para poder jogar em direta. Palavra. Isso aí não é palavra. Isso aí é história de homens. Contada em cima do púlpito. Então convida eu aí. Conhecer. O meu curioso, Dani. Por que vocês não me processaram ainda? Sentiram o cheiro de encrenca? Não. Sou de paz. Sou de paz. Sou igual a cascavel. Se não mexer, não derra bote, né? Assim, sentido espiritual, né? Sentido eclesiástico. Mas sou humilde. Então não sou caído da graça. Não sou pecador. Eu saí desse sistema religioso com a minha liberdade. Muitos não acreditam. Mas eu não pequei para a morte. Saí com a minha liberdade. Segundo o meu cooperador, que hoje tem mais de 90 anos, está vivo ainda. Eu sou de bom testemunho. Porque eu não fiquei com porta de bar, bebê. Não tenho vício, não uso droga, não ando com má companhia. Eu sou um sobrevivente desse sistema religioso. Pelo que eu passei aí. Eu com os olhos vermelhos assim, assim, brilhante, os membros acessíveis falam, dá para ver nos seus olhos o ódio. Não tenho ódio nenhum. O culpado dessa história, então, sou eu. Eu que fui o culpado. Apesar que na época não dava para investigar, né? As informações que nós temos hoje, no ano de mil... Se ela tivesse surgido no ano de mil... 990, por exemplo, a CCB já tinha fechado as portas. Porque o povo não ia suportar. Os escândalos, as mentiras, as enganações. E aí, eu, quando eu descobri que a CCB... Que a graça de Deus, de 1910, né? Tinha uma sede chamada CCB do Braz. Formada por uma hierarquia ministerial humana. Com um presidente... Presidente! Presidente, tesoureiro. Ancião mais velho. E tudo... Com salário, recebendo dinheiro, cartão corporativo. E ainda... Corruptos. CCB do Braz, eu dou uma chance para vocês. Uma chance. Me convida para conhecer... Ó, outra coisa, já me esquecendo. Se você me convidar, eu quero que as despesas... As despesas para mim ir até aí e voltar... Sejam todas pagas... Com dinheiro das coletas. Igual vocês fazem... Nas RGEs. Os anciões de outro país que quiserem vir... Participar para a RGE... Uma vez por ano... Tem sua despesa paga... Pela igreja. É a Irmandade que paga. Sem saber, cara, esses trouxas. Ó, desculpa. Então, esses bobão aí, ô. Servos inúteis. Fanáticos. Olha, a palavra... A palavra do Atalaia é pesado, não é? Pessoa terrível isso aqui. É Deus. Deus me chamou de Atalaia em sonhos. Agora eu tenho que... Assim como o Paulo foi chamado... Receiveu um chamado em Caminho de Damasco. Não foi eu. Receiveu um chamado... Seu Atalaia. É por isso que o diabo não me toca. E vou até o último dia da minha vida. Mesmo com baixa audiência aqui. O meu blog lá... O blog que incomodou a CCB do Braz. Segundo os meus cálculos... Esse canal aqui está fraco de audiência, né? Mas lá no meu blog... Tem... Duas visualizações por segundo. Então, seria 120 visualizações... Por minuto. É boa, né? As pessoas curiosas em saber... Assuntos referentes a CCB. Coisas que ela escondeu. E hoje... Está vindo à tona através do... Do meu trabalho totalmente gratuito. Não cobro um centavo. Não tenho nada contra quem... Pede ajuda. Não tenho nada contra. Nem faço crédito. Cada um sabe de si. Eu não cobro nada. Para mim, o dinheiro de religião é maldito. A de religião que Cristo foi crucificado, né? Venderam ele. Venderam a vida dele. Está ok, CCB do Braz, CCB do Braz. Ai, se eu tivesse a chance de conversar com esses homens. Olha na cara deles, assim, ó. Não sei por que a CCB do Braz tem medo de mim. Não precisa ter medo, não, CCB do Braz. Eu não morro. Eu não tenho antecedente criminal. Eu não faço nada de errado. Não sou isso que vocês... Não sou essa imagem que vocês criaram de mim aí, sei lá. Vai ter uma cabreiragem comigo aí. Acho que é a voz. É. O celular seu treme. Quando eu falo. É. Esse timbre aqui. E a voz, esse timbre, foi Deus que me deu. Que é um dom. Um privilégio. A minha voz impõe respeito. E o meu jeito de ser também. Um homem. Bem diferente de vocês, CCB do Braz. Que usa de um microfone. E uma voz eloquente. E do nome de Deus para enganar pessoas. E eu sou isso aqui que vocês estão vendo agora. Vendo e ouvindo. Já esses homens são fingidos. E eu quero comprovar isso. Eu quero tirar minha dúvida sobre isso. Visitando lá a sede da CCB do Braz em São Paulo. Mas nunca o meu amor foi a vez que eles vão te convidar. Não vai mesmo. Fica jogando direta para mim não. CCB do Braz. Tópicos. 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 Pregação de palavra. 70 motivos para não ser da comunicação cristã. Ah, eles falaram assim na pregação. Esqueci de comentar esse detalhe. Assim, a pessoa escreveu no site lá. Motivos para não ser da comunicação cristã. Essa pessoa é um caído da graça. Como que eu falo lá no final? Fica se garantindo na lei. Sim, CCB do Braz. Eu estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Garantido na mesma Constituição Federal que deu direito à liberdade de culto em 1988. Isso aí incomoda vocês? A liberdade de expressão? É. Vocês queriam o quê? Que eu ficasse dentro de um templo físico doando milhões em coletas, né? Doando dinheiro para um monte de coisa para suprir a necessidade do sistema religioso em várias partes. Escutando pregações mentirosas, testemunhos fabulosos e mentirosos. Obedecendo uma hierarquia ministerial corrupta, hipócrita, adúltera de adúlteros, espertalhões, vigaristas, larápios, beberrões. Fala em beberrões, CCB do Braz. Vocês têm um bugarém que vocês bebem escondido, né? Whisky. Whisky. E cachaça. Que coisa, hein? Depois só para pregar o bêbado, né? Ou passar o ensinamento. Vocês não valem nada. Vamos CCB do Braz. Vocês não valem nada. Meu sonho é ser processado, mano. Não é raiva, não. Vocês tomaram 30 anos na minha vida. Nossa, sofreu. O que eu sofri no sistema religioso? Ah, a culpa da igreja, é. A da igreja, sim. Por exemplo, a doutrina de TV. Eu já contei no vídeo aí o que aconteceu comigo. Assim, contei uma parte do que aconteceu comigo por causa da doutrina de TV. Ah, não podia ter decisão. Por causa disso, eu tive que sair da casa dos meus pais, né? Uma dita hora que eu batizei no sistema religioso. Ah, enquanto eu tive minha vida destruída, eu e boa parte da humanidade sofremos, né? Por causa da televisão, o maçom Luiz Francisco, eu tinha uma televisão lá nos Estados Unidos, comprou e assistiu escondido para não escandalizar a obra. E agora a mesma igreja que proibiu isso no passado está na internet usando de aparelho de TV. Aí sai muita coisa para a minha mente. Olha, eu tenho que desprodígio, ó. Ah, é? Vocês podem. Não é nada de não? Então, não recomendo que dêem nenhum centavo de colégios para essa igreja. Manda esses homens ir trabalhar. Vou pegar minha enxada aqui de volta. Pega uma enxada aí para vocês carpir lote aí e ganharem dinheiro. Honestamente. Não fica, o CCB do Brás, não fica jogando indireto comigo. Tem o meu e-mail lá, fixado no meu canal. E-mail de contato. Se vocês quiserem um número, também eu posso passar. Acho que vocês já tem, né? Quando vocês fizeram o dossiê dos crínicos, vocês já tem o meu número aí. Não liga por quê? Pode ligar. Oxe, chamando e-mail lá, responde. Em cima do pulpo, vocês é o leão, né? Quando desce de lá... Tem medo não, o CCB do Brás. Tem medo não. Apesar que a CCB do Brás, ela não respondeu, assim, dentro da Bíblia, usando a liberdade de expressão, nenhum crítico. O que eles fazem, quando se sentem ameaçados, é pegar o dinheiro das nossas coletas, das santas coletas, né? contratar advogados e levar nossos irmãos nos tribunais. É isso que eles fazem. É a igreja que ensinou e pregou no passado o 70 vezes 7, que é o mandamento de Cristo, está... Quando... Quando pisa no calo dela, já... Usa da sua assessoria jurídica de quase mil advogados. Engraçado que eu já apertei o calo da CCB pra ver se eles vêm pra cima de mim. Não vêm. Eu tenho algumas coisas pra revelar, meus queridos, mas eu não posso falar em quanto essa seita, esses fascistas não... Não declararam... Se vocês declararam guerra contra mim, não escutam... Aí eu... Aí é minha vez. Vou começar a dar nome aos bois. Não sei. Ah, vou encerrar. Já me estressei demais. Um abraço.